Chega! Ok Mais um jogo É bom eu jogar esse jogo aqui O nome dele é Project X Love Punch Disaster Sabe do que é que ele se trata? É Ele se trata de um Grinchamp Só que não é um Grinchamp qualquer É um Grinchamp de Sonic Hentai Inclusive pode parar de gravar aqui Eu não quero mais Não quero mais Agora vamos nessa É tudo bem Já vi que esse jogo vai ser maravilhoso O personagem vai escolher Negócio do personagem todo pelado É todo pelado ali meu irmão Ok É A história basicamente Eu não vou mostrar essa cutscene aqui Tipo Eu não vou ler tudo A história é bem 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 genérica mesmo A história é que duas irmãs estão fazendo uma poção aí do amor E pra fazer uma porção do amor Poção do amor? Não uma porção do amor É Porção do amor né É Você quer o que? Você quer uma porção de amor Eu quero uma porção pequena Com fritas Não uma porção de amor É Pra fazer essa poção aí de amor Elas iam usar o hormônio X Que basicamente é um hormônio X É tipo É tipo Elas iam usar uma gota Só uma gota pra fazer uma poção leve Leve Mas sem querer O Eggman Filho da puta Fui tacar um missile Aí deu um strom E ela derrubou tudo E o mundo Acabou se tornando isso É isso meu É isso meu É isso meu É isso meu É tudo isso Resumir As gêmeas deram uma cagada E agora todo mundo Além Com exceção de nós dois Querem trepar É né Porque a poção é viciante Do amor É um amor viciante Agora todo mundo quer trepar Eu acho que amor viciante não é É um amor quente né Acho que seria esse meu Ah não Amor quente Meu Deus do céu É pra ler aí que você faz né Ai que eu estou Será de loading é meio desagradável de ver E se vocês quiserem esse jogo se vira Porque eu não vou deixar um jogo desse na descrição É a renda de Sonic Por que você poderia esperar Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Eu fui pego Na mesma hora Ai meu Deus Um furadeiro Um furadeiro no Anos Esses caras aí tem na cabeça Nossa você acertou o cara de longe meu Ai Até de você PUM Nesse mundo é o primeiro ser comido agora né É tipo um underluz Cara Ah não Primeiro ser comido Cê tá fugindo meu Eu não quero ser escutado Que que eu Ai não Droga Larga 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 Morresse meu É essa é a animação de quando você ressuscita né O que? Bem basicamente a Blaze levantou as calças Que merda Eu acho que isso é uma calça Larga Larga Fol Jung Larga Eu acho que um desses negocio aqui é de ter uma faculdade secreta Isso eu peguei um anel aí Ah saco de dinheiro, a gente pegou saco de dinheiro Olha, tem um, se eu não me engano, um desses negocio aqui é uma pasta, desse negócio de lanche tem uma pasta secreta Nas pastas secretas a gente vai achar, a gente vai achar uma esmeralda do caos Que basicamente dão uns bombes ai pra gente, ai meu deus, o cara tá vendo Vocês minhas bobas Morre carai Agora eu tô cheio de semen Cheio de determinado SEMEN! 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 Morre Estranho o barulho do Tails batendo as caldas no caso né, olha isso Não me toque Não me toque Não me toque Não é culpa do Eggman, eu uso o botão do efeito do hormônio x Ele revendo essa história, eu acho que meio que é focinha a história, sei lá Dei um pouco de ciência nesse negocio Não, eu não quero ver essa cena, eu tô falando isso com a minha cabeça aqui Bem melhor Faz até barulho e tal É aqui ó, aqui ó, eu acho que é aqui Eu acho que, não é? Pô, por que não é aqui? Acho que eu perdi a passagem secreta agora Ai droga, ai meu deus, agora que vem os tentáculos, o Tec Toma, eu tô super de boa Eu tô super de boa, tô mal bom no jogo Meu deus Stop! Ai droga Entrou? Entrou Estou grave Ai você morreu Agora você não tem nenhuma vida Como é que eu morro? Aperte start, aperte start meu Ah não, você voltou com o Zita Não era pra voltar com o Zita Porque essa é a mina nova aleatória Na verdade, Sandra Isso aí é do jogo mesmo Ou será que é do jogo? Não, não é? Ah, é aqui, a passagem secreta é aqui, me ajuda a quebrar isso Excessivo Quando é que tu descer Ai meu deus do céu, vem uns inimigos aqui Ai meu deus, explodiu o negocio E viu lá? Explodiu meu Ô louco, super sarradinho Super sarradinho Super sarradinho Super sarradinho Moral, que jogo sem sentido Lembrei do Silvio Santos, morre Agora vai, ó, deixou o Esmeralda do Caos É isso aqui, é assim que pega o Esmeralda do Caos? É, só vou, enquanto o processo secreto Agora ó, nossa barra de vida vai aumentar Vai aumentar Né? Barra de vida e a barra de... Calma As opas vem, tipo, do nada É, tipo, com o som de Star Wars ai né Agora vamos acontecendo ai ó This is Game Gazelle and Drew's Dead Game Gazelle, ah não Eu não entendi Isso é uma referência ou que? Sei lá, é uma gazela entrevistando essa coisa Ah, agora que eu percebi que era uma gazela I guess Ah, agora, agora ela foi efeito pelo Agora ela recebeu o efeito do Hormônio X E ó Ah, vai cagar, velho Agora vamos ter um, um negócio ai Um problemas técnicos aqui E o Wii Tecnical, difficult Eu entendi a piada Tchau 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 Tchau